Fala galera, Eduardo aqui na voz trazendo para você mais um vídeo top galera, um topzera. É um vídeo diferente, tá bom? É um vídeo que eu acredito que muita galera aí não vai curtir muito, porque a galera gosta muito de ver operação, a galera gosta de ver operando, fazendo, acontecendo, mas se esquece galera, do mais importante, do terceiro pilar do trade, que é o operacional, emocional e gerenciamento, tá bom? Hoje a aula vai ser sobre gerenciamento, tá? Porque operacional você já tem, já tem nosso canal do YouTube aí, já tem a nossa mentoria gravada também, que está lá na Hotmart disponível, o link dela vai estar disponível aí para você na descrição do vídeo, tá? Lá você vai conseguir aprender a lógica do preço, você vai conseguir aprender tudo que eu ensino sobre gap, gap de retração, gap de reversão, gap de nível de mercado, vai aprender sobre zonas retrativas, tendas que provocam retração, tá bom? E a poderosa gold line, o que seria a gold line? Galera, vocês não tem noção, é uma linha mágica, é uma linha excelente, é uma linha de ouro, realmente da retração, aonde o gráfico bate ali, ela tem que retrair de qualquer forma, tá bom? E junto com isso tudo, nós temos um bônus galera, um bônus topzera da galáxia, só vai descobrir qual é o bônus que está sendo disponibilizado para você lá, quem adquire a mentoria, tá bom? Está lá, é topzera, você não vai se arrepender, eu tenho certeza disso, e tem também um suporte, né? 24 horas com a gente aí, nosso grupo lá de suporte é top, está toda hora ao vivo para falar contigo. Beleza galera, dito isso, vamos voltar ao assunto do vídeo que é sobre gerenciamento, tá? Eduardo, o que você faz de gerenciamento? Galera, o que eu faço de gerenciamento? Eu gerencio meu capital com soros, tá? Eu gerencio ele com soros, beleza? Eu faço soros. Como é que você faz Eduardo? Eu faço assim, aqui não é uma entrada, aqui não é o meu gerenciamento, tá? Eu coloquei um gerenciamento bem simples, bem fácil de se fazer, que com a lógica do preço, dificilmente você não vai acertar duas, três seguidas pelo menos, tá? Pelo menos duas seguidas você acerta. Então, você não vai ficar sem sair assertivo do mercado, beleza? O que seria então Eduardo? Diz para a gente aí, vou dizer agora, aqui ó. Vamos lá. O gerenciamento da FMO é esse aqui ó. Primeira mão, segunda mão, terceira mão, beleza? Não Eduardo, isso aqui é o primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, beleza? Já dele já eu digo para vocês, eu não tenho stop win, eu tenho stop loss, beleza? Eu me programo a perder uma quantidade por dia de grana, beleza? Porém, eu não tenho limite para ganhar, ok? Não tenho limite para ganhar. Eu posso ganhar 100, como posso ganhar 10 mil. Eu não tenho limite, meu limite é de perda, tá? Eu aceito perder tanto por mês, por dia e tanto por mês, ok? E eu não fujo do meu gerenciamento, tá? Não fujo. Eu não uso mais a planilha porque o gerenciamento já está na minha cabeça. Então, eu já, mas aqui a planilha é bom para quem está no início, para quem está começando, beleza? O que seria então, Eduardo? Seria aqui ó, uma entradinha de 1, beleza? O soros dela. Acertei o soros, você vai voltar para aqui de novo, ainda continua no primeiro ciclo. Aí a segunda, soros de novo, beleza? Aí você vai, tá onde Eduardo? Na primeira mão ainda, você não perdeu? Perdi essa aqui, Eduardo. Vai fazer o quê? Vai para o segundo ciclo, beleza? Aí você vai dar uma entrada de 2 e o soros, ok? Ah, ganhei esse aqui, volta o quê? Volta de novo para o segundo ciclo. Entrada de 2, perdi. Vai agora para o último ciclo, beleza? É a última chance que você tem para estar operando. Ganhei, fiz o soros. Ganhei, fiz o soros. Ganhei, fiz o soros. Perdi. Pronto, saí do mercado. Perdi os 6 reais que eu podia perder. Mas eu ganhei muito mais aqui. Meu lucro foi muito maior do que minha perda. Eu arrisquei 6 reais para ganhar muito mais, tá? E nós não vamos fazer operações, tá, galera? As operações já estão feitas aí, tá? Eu só vou depois lá no gráfico para mostrar para vocês. O que é que acontece? Porque quando você está focado em fazer uma alavancagem, Aí você pode falar para mim, Eduardo, você alavancau quanto? 10 mil? Não, galera. Eu alavanquei 16 reais e 84 centavos. Porém, eu dei 10 entradas. Não foi duas entradas. Foram 10 entradas, tá? E o meu interesse não era ganhar dinheiro aqui, nesse momento. Nesse momento, o meu interesse é passar para você o conhecimento de como eu faço para operar. Eu não opero dando aula para vocês com capital alto. Por quê? Porque eu não sou bobo, tá? Eu não sou idiota. Quando eu estou operando com o meu capital, arriscando o meu capital para fazer dinheiro, eu não tenho nada que me atrapalhe. Eu não estou preocupado se a voz está alta. Eu não estou preocupado se alguém está fazendo barulho. Eu não estou preocupado se o cachorro latiu. Então, eu estou só focado no gráfico. Aí, sim, eu boto o meu dinheiro e faço a minha alavancagem, tiro o meu dinheiro e acabou. Agora, quando eu estou fazendo um vídeo para vocês, estou gerando conteúdo para o canal, então, eu não estou operando com outras confluências, não estou prestando atenção em outras coisas. Eu estou tendo que prestar atenção no que falar, no que fazer, como fazer. Então, galera, quando você me vê gravando um vídeo, ou eu vou estar gravando na conta demo, ou eu vou estar gravando com um baixinho, um valor baixinho na conta real. Isso aí, galera, é meu. Esse aí é meu. Então, como eu fiz uma alavancagem, e essa alavancagem foi para botar no canal um gerenciamento como eu opero, então, foi realmente com entradinhas de R$2,000, estava fazendo um sorozinho. Mas pode ficar tranquilo, que a banca é pequenininha, mas ela cresce. Só basta ter gerenciamento. Ok? Então, vamos lá. Aqui nós fizemos aqui, aí nós terminamos o nosso dia aqui, perdemos as nossas três entradas que nós podíamos perder. Beleza, Eduardo. O que você vai fazer agora? Aí você vai preencher a sua planilha. Como que você vai preencher essa planilha? Aqui, ó. Tá vendo? Primeiramente, antes de você operar, você vai preencher aqui, ó. R$46,00 mais R$6,00. R$46,00 é o seu capital, que você tem para perder por mês, tá, galera? Sua banca. Seu stop diário, Eduardo, R$6,00. Tá aqui. R$2,00, R$4,00, R$6,00. Você vai preencher a quantidade de operações que você fez, a análise que você usou preponderante, né, claro. A quantidade de win, a quantidade de loss, o valor que te gerou esse dia, tá? Aqui é o valor diário seu que você teve. Aqui você vai colocar, se for win, se o seu dia foi vitorioso, você vai botar win aqui no 1, né? Você vai botar 1 aqui no verde. Se ele fosse perdedor, dia perdedor, aí você vem aqui no vermelho e vai botar 1 aqui, tá? Por que você tem que fazer isso aqui? Para gerar esse resultadozinho aqui atrás, ó. Está vendo aqui, ó? A sua nota mensal por mês, quanto você saiu no mercado. Se você anota 10, anota 5, anota 6, anota 7, tá bom? E essas anotações que você faz aqui, vem para cá, ó. Total de operações que você fez, 10. Total de wins, 8. Total de loss, 2. Beleza? Dito isso, vamos lá no gráfico. Não vamos operar não, tá? Já está operado. Aqui, ó. Vamos entender aqui a nossa operação, a nossa métrica. Lembra que eu falei com vocês que eu perco? Eu estava aceitando perder 6 reais por dia, tá? Dei a primeira entrada. Perdi. Eu ganhei. Entrei com os soros. Perdi. Beleza? Ou seja, já perdi o meu primeiro ciclo. Aí fui, tentei o segundo. Já perdi de cara. Perdi o segundo ciclo. Agora eu só tinha o quê? Eu só tinha o terceiro ciclo para fazer. Ok? Tive dois loss, mas isso não pode te abalar. Porque você fez certo. O loss foi por conta do momento. Beleza? Aí que essa entrada aqui, ó. Era para tecido de dois. Mas que eu... Como eu estava... Como eu tomei loss aqui, ó. Geralmente, quando eu estou fazendo essa operação, eu já altero o valor da próxima. Porque se já a outra vela já me der uma outra situação boa para me entrar, eu não preciso perder tempo de anotar ali. Já está aqui. Aí eu esqueci e não vi. Beleza? Aí o que eu fiz? Entrei aqui com dois. Mas ganhei um. Beleza? Como se tivesse fechado um ciclo aqui. Aí eu acertei um um. Beleza? Acertei uma. Entrei com soros. Acertei outra. Entrei com soros. Acertei outra. Finalizei com soros. Eu fiz o quê? Eu fiz um. Eu fiz um. Dois. Três ciclos. Tá? Eu arrisquei seis reais. Seis reais. Para ganhar. 16,84. Que foi esse lucro aqui. Tá? Então, para você ver. Eu já tinha perdido quatro. Não me desesperei. Continuei firme. Tá bom? Mantive o foco. Melhorei a análise. E aí seguiu. Isso aqui é possível você fazer, cara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pô, Eduardo. Mas você é professor. Você aumentou. Você tem... Cara, isso aqui é possível fazer. Você só precisa buscar as melhores... As melhores entradas. É claro que eu fiz em vinte minutos. Dizem oito e nove, seis e nove, seis e vinte e nove. Talvez você não consiga fazer em vinte minutos. Mas se você levar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas aqui, leve. Mas você procura as melhores entradas. Para você fazer os seus soros com consciência. Né? Fazer os seus soros com tranquilidade. Uma hora você vai pegar e vai tentar isso aqui. Vai tentar seis seguidas. Sete, oito, nove, dez seguidas. Se eu estou com uma mão alta aqui. Olha o quanto de dinheiro eu tinha feito. Beleza? Então, galera. É possível você fazer? É possível. Tá? É possível você gerenciar um capital. Porque o gerenciamento, ele é o terceiro pilar de um trader de sucesso. Você precisa ter um operacional que funcione. Que você domine. E que seja realmente coerente com aquilo que você acha que ele é. Que ele é assertivo. Tá? Você precisa ter um emocional bem estruturado. Para você não acontecer isso aqui, ó. Para não acontecer isso com você aqui. E você se esperar e sair dando taxa. Igual um doido aqui, ó. Aqui eu já tinha perdido quatro reais no meu capital. Eu já estava na última mão para fazer isso aqui. Eu não poderia mais errar. Eu estava no limite do estresse. O estresse o quê? Emocional. Né? Por quê? Porque eu já tinha limitado. Eu já tinha me limitado aqui. É bom quando você começa de primeiro e acerta tudo. Aí você fica livre. Beleza? Mas eu já tinha perdido a primeira mão. Primeiro ciclo. Já tinha perdido o segundo ciclo. Só tinha mais uma chance para estar isso aqui. Beleza? Então você precisa ter um emocional. Um emocional forte. Tá? Um emocional forte. Depois disso você precisa ter um gerenciamento de capital. Um gerenciamento de risco. Você saber até onde você pode ir. Eu posso perder tanto por dia, Eduardo. Se eu perder seis reais por dia, não vai me fazer falta. Porém, você vai indicar seis para ganhar sei lá quanto. Quanto você quiser ganhar. Entendeu? Então, galera. Gerenciamento. É uma parte importantíssima do seu trade. Não vacila com gerenciamento. Galera, esquece esse negócio de taxinha para salvar a entrada. Não dá isso, cara. Gale, taxa para salvar. Ou você dá uma entrada no local certo. Ou você não dá. Ou você faz uma entrada no momento que você deve fazer. Ou você não faça. Por quê? Porque quando você tenta salvar. Você está perdendo mais dinheiro. Se aquilo não salvar, continua explodindo. Você só vai perdendo. Você vai botando taxa, 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 taxa. Aí, se eu tiver uma condição que você poderia recuperar. E eu recuperei aqui. Você já perdeu a banca toda. Ok? Vamos só dar uma analisada rápida aqui nas entradas que nós temos. E fiz aqui. Isso é possível. 10, 8. 8x2. É possível. É possível, cara. Aí, ó. Só a entradinha top. Entradinha, ó. Top zero. Não dá para explicar aqui agora. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá bom? Mas só a entradinha de primeira, ó. Teve algumas vezinhas que ela me fez passar um calor por causa do gap. Essas paradas aí. Mas, ó. Só a entradinha. Filé, mano. Só a entradinha que eu tinha certeza que ia dar win. Ah, teve loja? Teve. Ah, você não deixou loja aí por quê? Porque eu queria mostrar para vocês. Aí, quando chega um limite aqui em cima, ela não permite mais você abrir janela. Tá bom? Mas, olha. É só a entrada top, galera. Só a entrada top. De primeira qualidade. Entrada com consciência, ó. Só gain. Gain com uma margenzinha tranquila. Um ou outro que foi apertadinho. Mas é top. Entendeu? Então, galera. Não abra mão do seu gerenciamento. O seu gerenciamento vai salvar você. Tá? O seu gerenciamento no dia bom. Vai te fazer ganhar dinheiro. E no dia ruim, vai te fazer perder pouquinho. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de deixar o like, compartilhar. E vora pra cima.